Canal brega, exclusivo Uh caralho, é o Galaquim E aí chavoso, bora diferenciar a guitarra, pô Nosso relacionamento acabou de uma vez Por falta de opção, você virou minha ex Pra que vou ficar com uma se eu posso ficar com três Pra que vou ficar com uma se eu posso ficar com seis Nós mó presença Se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Que na sua mente só queria me fuder Que na sua mente só queria me fuder Que na sua mente só queria me fuder Me fuder Me fuder Me fuder Como o maneirinho diz Por essa, nenhum futuro esperava Nosso relacionamento acabou de uma vez Por falta de opção, você virou minha ex Pra que vou ficar com uma se eu posso ficar com três Pra que vou ficar com uma se eu posso ficar com seis Nós mó presença Se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Que na sua mente só queria me fuder Que na sua mente só queria me fuder Eu sabia que na sua mente só queria me fuder Fude Fude